O que aconteceu? Não se lembra? Fica tranquilo. Senta aí. Não. Eu ia subir no... O que faz aqui, Marcos? Ionésia, onde está? Eu não sei. Acabei de chegar e entrei. A porta estava aberta. Já te aconteceu isso, Caetano? O quê? Os enjôs? Sim, ultimamente... Ultimamente, tenho dores de cabeça. A vista fica nublada. Mas eu acho que é do cansaço. E talvez eu precise de óculos. Mas não é nada. Vai passar. Caetano, vamos ao hospital, tá? Para quê? Eu quero que faça uns exames. Não é necessário. Além do mais, a Cristina vai se preocupar. Não é necessário para a Cristina, mas é importante ir de uma vez. Pode parar. O que é que você quer? Marcos, eu tenho que trocar as cortinas. Se não quer fazer por você, faz pela Cristina e pela sua filha. Porque isso pode ser coisa séria. Me diz a verdade. Tanto exame depois dessas convulsões, eu fiquei nervoso, Marcos. Me preocupo. Por isso, quero te pedir que ache o que houver. Não vai dizer nada a Cristina. Para não preocupá-la. Como você pensa em esconder? Seus vizinhos nos viram. Além do mais, Caetano, eu acho que deveria contar. Não, Marcos. Não tem porquê. Olha, vamos dizer que... Que queria investir algum dinheiro na bolsa e que me pediu para te assessorar. Combinado? Caetano. Por favor. Queria me ver? É, doutor. Entra, por favor. Obrigado por vir. O que você quer? Preciso da sua opinião como neurologista. Porque fizeram esse exame num amigo meu e... Não me agrada nada. Vejo. Tenho toda a razão em se preocupar, Marcos. Caetano? Como vai, Marcos? Está sozinho? Sim. A Cristina não está... Já tem os resultados dos exames? Já. O que foi? Não é fácil o que eu vou te dizer. Pode falar de uma vez. Você tem um tumor no cérebro. Quê? É um tumor nos lóbulos occipitais. Ou seja, na altura da nuca. Isso não, não pode ser, Marcos. Tem que haver um erro. Eu me sinto bem. Apenas algumas dores de cabeça e nada mais. Caetano. Um dos melhores especialistas deste país analisou o resultado dos exames. Não há dúvida. Já sei que isso de ter tumores é muito grave. Ainda mais se for no cérebro, não é? Não sou dos que se entregam. Eu não vou me deixar vencer. Não é fácil. Já sei que o tratamento custa muito dinheiro, mas eu tenho um terreninho no interior e eu posso vender. Estou disposto ao que for só para me curar pela Cristina. Por minha filha. Me fala, Marcos. Está me dando muito medo. Caetano. Pela área em que está e o tamanho que tem agora. Esse tumor não pode ser retirado. Ainda mais se for no cérebro. 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 Abertura